Oi pessoal, uma boa tarde para você que nos acompanha. Quinta-feira chegou e a gente chega também ao vivo aqui na TV Band Vale. Hoje os Donos da Bola chegam chegando com os destaques esportivos da nossa região. Aliás, não só hoje, né? Sempre. E nos comentários o meu parceiro palmeirense, que está de cabeça cheia hoje. Vamos ser solistos, não é? 2 a 0 ontem, nos anos. Está difícil a vida? A gente não é amigo faz tanto tempo. É. Por que você tem que vir com essas histórias? Não, desculpa, é que é na alegria e na tristeza. Amigo, não é assim, gente? Na alegria e na tristeza tem que ser dessa forma, não é? Muito obrigado, valeu. Fala boa tarde, pelo menos. Ah, boa tarde, gente. Vamos seguir com o nosso programa falando das coisas do esportivo da região, tá? Negócio de Santos, Palmeiras, é bobagem. É bobagem. Deixa pra lá. Vira o jogo, viu, Pedrão? Gente, é o seguinte, olha, depois dos 3 a 1 sofridos na primeira partida, das quartas de final do Campeonato Paulista, diante do SESI, agora o São José Vôlei tem apenas dois dias pra acertar os detalhes que precisam ser ajustados pra novamente entrar em quadra nesta sexta-feira contra a forte equipe da capital. O duelo de amanhã na Vila Leopoldina é decisivo e vale a vaga na semifinal do estadual. Depois de um tropeço jogando em casa, o São José Vôlei se recupera para enfrentar o SESI pela segunda partida das quartas de final do Campeonato Paulista. Os joseenses conseguiram até aqui apenas uma vitória. E na última terça-feira perdeu para o time da capital por 3 sets a 1. A gente sabia da dificuldade que seria, né, contra a grande equipe do SESI. Acho que fizemos um bom jogo, assim, de igual pra igual. Infelizmente foi no detalhe ali que eles acabaram levando a vitória. Acredito que ali no meio do set, se a gente tivesse suportado um pouquinho mais algumas situações de contra-ataque e resolvido essas situações, acredito que teríamos levado esse jogo aí. É como rever a lição às vésperas da prova. E a tarefa do técnico Ilha Santa Maria, neste momento, é levar para o próximo confronto um time que encontre mais regularidade nas jogadas. Nós temos que ser mais regulares. Essa é a palavra de ordem aqui, é conseguir manter um equilíbrio, uma cadência de jogo ali durante o maior período possível. Isso é o que eu acho que nos faltou no último jogo. Agora a revanche será na casa dos adversários. E para o São José Vôlei não resta outra saída, a não ser vencer a próxima partida e levar a decisão para o Golden 7. E se vencer novamente, aí sim poderá comemorar a classificação para as semifinais do Campeonato Paulista. Depende só da gente. A gente depende de vencer o jogo, de vencer o Golden 7, acreditar, acho que todo tipo de competição, todo tipo de modalidade esportiva, acho que essa parte passional, essa energia é o que nos move. Então essa questão de acreditar é sempre, de ter fé no trabalho. É lógico, vamos fazer alguns ajustes de acordo com o que aconteceu nesse jogo, mas nós vamos acreditar sempre, vamos com tudo lá para ter certeza disso. A gente vem trabalhando forte, né, e os números também, né, o primeiro jogo contra eles também, acho que foi 3x2, né, para o SESI. E a gente vê que é só, né, acho que é nos erros ali, nos detalhes que vai fazer a diferença. Eu acho que se a gente tiver isso com essa mentalidade na sexta-feira, tirar esses erros, principalmente no final de sete, eu acho que dá para ser diferente. Vai ter que ser diferente se o São José quiser vencer no tempo normal e depois ainda vai ter que vencer o Golden 7, Antônio Carmo. Uma tarefa muito difícil, a gente sabe, vem comentando aqui, e claro que o time também sabe disso, Carmo. Eu vou falar o seguinte, Andressa, ontem, você viu que os resultados normais aconteceram. Campinas ganhou 3x0 de São Bernardo. Então, os favoritos ganharam. No outro lá, Atibaia e Tapetininga... Não tem favorito ali, né? Não tem favorito, ganhou 3x2, acho que é o Atibaia lá. Então, ali tudo pode acontecer. Agora, os três grandões do Campeonato Paulista, Campinas, Taubaté e SESI, passaram sem dificuldade nos seus jogos. Falando do São José, tem que pegar aquela música do Roberto Carlos, né, dar aqui para frente e tudo, tem que ser diferente, né? Mas é difícil, é difícil. Eu gosto quando você está poético, Antônio Carmo, para inspirar a gente a pensar no jogo de uma forma melhor. Vamos ficar falando de derrotas, né, vamos falar de coisa boa. Na verdade, o São José... Até porque o time teve um bom desempenho nesse primeiro jogo, nesse primeiro... Não, no próprio campeonato desse. Nesse primeiro partido de casa, né, cara? Perdeu dois ou três jogos assim, que praticamente estava na mão para ganhar, né? Estava ganhando do Atibaia, do Ribeirão, de repente toma uma virada, perde, o que prova de que o time evolui e tem condições de pensar principalmente na Superliga B. É aí que tem que estar o foco total. Outra coisa, amanhã vai pegar o SESI lá em São Paulo, falou, SESI, se vira, joga e ganha de 3x0. A obrigação toda é do SESI. Então, o São José vôlei vai absolutamente se preocupar. Se der, eu considero uma zebra, com todo respeito, sem desmerecer. O pessoal do São José vôlei não fica chateado, não é nenhum desmerecimento. Quando a gente fala de zebra, o que é no esporte... No esporte técnica, né, cara? No esporte é quando um time mais forte acaba perdendo de um time de menor qualidade, investimento, tem tudo isso, né, no esporte. E no vôlei, o SESI é absolutamente favorito. Se o SESI for eliminado pelo São José amanhã, é crise no SESI. Não pode, como é que pode um time que tem o gasto que tem, os jogadores que tem, de repente ser eliminado, principalmente depois de ter ganho o primeiro jogo fora de casa e ter uma grande vantagem... Seria uma grande virada, né? Para o jogo de amanhã, né? É, Laia. Boa sorte, então, ao São José. A gente vai falar do São José e do Taubaté também amanhã aqui no programa. Um beijo especial para o Wellington Oliveira nos assistindo, pedindo para a gente mandar um alô. E o Leonardo Galvão dizendo que está ligadinho junto com a gente aqui. Um abraço para você e para toda a família também. Anacleto. Um beijo para vocês. O Anacleto é flamenguista. Por favor, né? É lá de Taubaté, de Pindas. É sofredor, mas está feliz no momento, então ele quer. Não, o Flamengo está apertando a fazer o quê, né? Ó, de ser campeão, não sei. Ah, vai falar, vai falar. Daqui a pouco a gente volta trazendo informações aqui da nossa região. Deixa o Flamengo e o Palmeiras, ó. Dá lá, a gente volta já.